E outra sessão aqui de DVDs com a procedência desconhecida, porque sinceramente esse DVD aqui você pode ver né, bem esquisito, é uma pica-pau, que por DVDs que não é da Universal, isso aqui provavelmente não é original, é aqueles DVDs assim, que chamam de pirata original, não sei como é que pode, não sei como é que palavra mais contrada, pirata original, como é que é pirata original, bom esse aqui é aquele tipo de DVD de banca, que meu irmão pequeno comprou, olha só pra isso, a qualidade dos episódios é muito ruim, é muito feriado até o que passa na televisão, eu não sei que diabo é isso aqui, mas resolvi vir mostrar, tem 8 episódios aqui do lado, é muito simples, dessa tal de action movies, fácil de dar pra vocês, E só tem 46 minutos de duração, vem sempre um pouquinho episódio, nem informa o episódio, só tem uma sinopse aqui, algumas imagens dos episódios que tem, é tudo aleatório, qualquer episódio de pica-pau, isso é arte do disco muito simples, sem arte nenhuma, e eu não sei porque eu fiz esse unboxing, é só pra não ficar sem vídeo aí mesmo, por enquanto que eu não comprei nada novo, quer dizer, eu comprei umas coisas novas, mas ainda vai chegar, valeu! O pica-pau em Chapeuzinho diferente, versão brasileira AIC